Música Verdão usará avião da Crefisa para ter convocados contra o Ceará O Palmeiras planeja ter os quatro jogadores convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo A disposição no jogo de volta contra o Ceará, quarta-feira próxima, dia 18 às 19 horas, na Arena Castelão O clube usará o avião da Crefisa para buscar Riverton, Gabriel Menino e Vina no Uruguai Gustavo Gomes no Paraguai e em seguida levá-los à Fortaleza no Ceará O Verdão pediu a Leila Pinheiro, conselheira e patrocinadora do clube, aliás a dona da Crefisa O jato da empresa que chegará às 23 horas e 40 minutos em terça-feira 17 Em Montevideo, Brasil e Uruguai jogam na cidade às 20 horas O voo sai da capital uruguaia rumo à Assunção, onde o Paraguai joga com a Bolívia também às 20 horas A previsão é que o quarteto desembarque no Ceará às 7 horas da manhã O clube terá na aeronave um fisioterapeuta e um responsável pela alimentação dos atletas A decisão é uma forma de amenizar o número alto de esfalques Foram 10 ausências na vitória por 3 a 0 na ida das quartas de final da Copa do Brasil A reportagem é de Tiago Ferri, Portal UOL Estação Imprensa, o seu canal também no futebol Participe com sugestões através do e-mail edsonxavier.imprensa.gmail.com E WhatsApp 11976253637 Edson Xavier Ligeirinho do rádio Audiência e credibilidade desde 1986 908 E aí E aí E aí